Guilherme De repente a vida por outro caminho Diferente espaço, passo o passarinho De repente a luz e a cena toda muda Acendendo luz a cena, a mudança De repente a dança, animando a festa Dando vida a tudo que ainda resta De repente posso te roubar um beijo Meu olhar não mente, espelha o desejo De repente o amor pode acontecer E a gente se doa, doa quem doer De repente o abismo e a tempestade E todos os ismos da humanidade Dica, pente, mente, não, não me provoque Dica, pente, mente, nada pra depois Dica, pente, mente, réplica e pingope Dica, pente, mente, um baião de dois Dica, pente, mente, não, não me provoque Dica, pente, mente, nada pra depois Dica, pente, mente, réplica e pingope Dica, pente, mente, um baião de dois De repente a força e a união Tão solenemente entram no salão De repente a nuvem sobre a cidade Na velocidade de um pensamento De repente o vento traz a boa nova De repente a paz por mais que distante Vem morar em nós e por um instante De repente o sol pode fazer greve Por um breve tempo só brilhar em mim De repente o fim me leva ao começo Traz o infinito o que não conheço Dica, pente, mente, não, não me provoque Dica, pente, mente, nada pra depois Dica, pente, mente, rap, pingope Dica, pente, mente, um baião de dois Diga perdimento e não, não me provoque Diga perdimento e nada pra depois Diga perdimento e rap e hip hop Diga perdimento e um baião de dois Diga perdimento e não, não me provoque Diga perdimento e nada pra depois Diga perdimento e rap e hip hop Diga perdimento e um baião de dois Diga perdimento e não, não me provoque Diga perdimento e nada pra depois Diga perdimento e rap e hip hop Diga perdimento e um baião de dois Um Baião de Dois Um Baião de Dois